Galo Cantou Vou-me embora desse mundo de ilusão Que me vê sorrir, não há de me ver chorar Vou-me embora desse mundo de ilusão Que me vê sorrir, não há de me ver chorar Flechas torrateiras, cheias de veneno Querem atingir o meu coração Mas o meu amor, sempre tão sereno Serve de escudo pra qualquer ingratidão Galo Cantou Galo Cantou As quatro da manhã Céu azulou Na linha do mar Vou-me embora desse mundo de ilusão Que me vê sorrir, não há de me ver chorar Vou-me embora desse mundo de ilusão Que me vê sorrir, não há de me ver chorar Flechas torrateiras, cheias de veneno Querem atingir o meu coração Mas o meu amor, sempre tão sereno Serve de escudo pra qualquer ingratidão Galo Cantou Galo Cantou As quatro da manhã Céu azulou Na linha do mar Vou-me embora desse mundo de ilusão Que me vê sorrir, não há de me ver chorar Vou-me embora desse mundo de ilusão Que me vê sorrir, não há de me ver chorar Lá, 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 A CIDADE NO BRASIL